A cerimônia no Palácio das Esmeraldas foi não apenas para lembrar o Dia da Indústria, comemorado nesse 25 de maio, mas também para firmar compromissos importantes com o setor. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado recebeu autoridades e empresários do ramo alimentício e de energia elétrica fotovoltaica. Anunciamos ao governador nossa intenção de investimento no Estado, na verdade de expansão e de modernização nas nossas quatro cidades fundamentais, mas a gente sempre fala ter um impacto também no entorno, não é só na cidade. Então é Buriti, é Rio Verde, é Mineiros, é Jatai, cidades que hoje estão referência no agronegócio. Graziele é diretora de uma das empresas que assinaram o protocolo de intenções e pretendem investir em Goiás. A previsão é que 305 milhões de reais sejam aplicados em território goiano, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. A geração de emprego é o melhor programa social que um município e um Estado pode receber. Então nós viemos aqui em nome de todos os municípios que estão recebendo esses benefícios, agradecer, agradecer mais uma vez a BRF que transformou a nossa cidade. Buriti Alegre é uma cidade antes e pós-BRF. E isso mudou totalmente a história do nosso município. O sentimento hoje é vir para Goiás, meu. É o maior centro logístico que tem no país, é a maior estrutura hoje de mercado para fornecimento para o mundo todo. Nós temos uma estrutura hoje ferroviária, uma estrutura rodoviária, uma estrutura também de aeroporto de cargas, com avanço do e-commerce cada vez mais na nossa vida e no nosso dia a dia, que Goiás indiscutivelmente vai ser a grande referência e o Estado que mais vai desenvolver nesses próximos anos. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti, também anunciou o lançamento de uma revista em formato virtual, que dará ênfase nos indicadores de importação e exportação do Estado. Nós vamos ter aqui oportunidade de vários setores, seja da agropecuária, da mineração, da indústria farmacêutica, anunciar nessa revista que vão estar de maneira impressa, mas de maneira online, em todas as plataformas digitais também, mostrando aquilo que Goiás é, mostrando as potencialidades que Goiás tem também.